Oi, pessoal, a paz de Deus aí a todos. Paz de Deus, tudo bem com vocês, gente? Eu subi aqui um pouquinho, deixa eu ver que tá bom, distanciar aqui um pouquinho pra dar pra ver, o risco ficou um pouquinho grande, mas dá pra ver, né? Tudo certinho. Pessoal, aula 4 do curso de rosas, tá bom? Essa aula abençoada. Já sei que as cores que eu vou fazer, deixa eu pegar aqui as tintas, pra gente fazer essa belezura de aula. E já vou compartilhando, tá, gente? Curta e comenta, compartilha aí. Já é a quarta aula, pessoal. E aí, vocês estão gostando, estão aprendendo? Caramelo. Pronto, peguei. Deixa eu peguei aqui as cores. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o verde bandeira, gente. Eu nunca mais usei o verde bandeira. Ó, vamos fazer, primeira coisa, né? Deixa eu... Aquele essumado, deixa eu baixar aqui um pouquinho, tá muito alto. Deixa eu baixar aqui um pouco. Boa noite aí a todos. Uma noite abençoada. Lembrando, gente, que esses projetos, né, é da minha apostila, né? Apostila do curso aqui, tá? Ó, vamos começar. Já vou fazer aqui aquele leve essumado, tá? Hoje eu vou usar um verdinho, gente, o verde... Verde pistache. Tá bom? Vou fazer aqui um essumado. Pissel pituar. Peguei aqui, ó, tinta, palma da mão. Eu venho, tiro um pouco do excesso. Tá certo? E eu venho aqui, ó, fazer, né, um pouquinho do essumado aqui em volta. Para já ir destacando, ó, gente. É só aquela poeirinha. Cuidado com o tamanho também, tá? Desse essumado. Para você não exagerar aí. Quando a gente está iniciando, né? A gente quer fazer um essumado bem grandão. Amém, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Ó, vamos lá. Essa é a aula quatro, tá, gente? Aula quatro aí. A gente vai usar essas cores. Já vou separando aqui. Ó, deixar aqui para vocês verem. É... Vamos fazer ela amarela, o cadmio, tá? O cenoura e o amarelo aqui, canário, tá bom? É... Gente, deixa eu... Vamos fazendo aqui as folhas. E eu vou explicando uma coisa, né? Que é bem chato, né? É... Porque, gente, o custo aqui é gratuito, né? O material, né? Eu comprei já hoje. Eu comprei umas tintas, comprei umas telas, umas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. E algumas pessoas, né? Eu estava vendo até nos grupos de risco hoje, de gráficos. As pessoas, para não comprar o projeto do custo, assim... Eu não obrigo ninguém a comprar, tá, gente? Vocês sabem, compra quem quer, né? A aula é gratuita, está aí para todo mundo ver. Mas tem pessoas, gente, que tiram o print do... Aqui, ó, da tela do coisa, para não comprar um... Todos os projetos, né? Que é R$10, vem 10 projetos. Ou seja, um valor bem acessível. Aí as pessoas tiram o print. Além disso, ó, pega o trabalho da pessoa, né? E ainda publica, tá? Os gráficos que a gente está trabalhando. Que é, como eu digo, gente, é o ganha-pão, né? Porque as aulas aqui eu não estou... Né? As aulas eu estou postando aqui. Para vocês, são 10 aulas. 10 aulão é um curso. Né? Se você for comprar curso aí, você vai ver que é um curso de pintura. É o quê? É R$80, R$100 a mensalidade, né, gente? O curso é de graça, gente. Então, a gente também tem que se conscientizar que o artista come, tem barriga. Né? Ele gasta com material uma tinta. Eu comprei essas de R$5,89. Comprei hoje essas duas, ó. R$5,89. Depois eu vou mostrar aí os materiais que eu comprei que deu... Deu R$40,00. Até aqui a notinha. Eu trouxe até a nota para mostrar a vocês. Então, gente, cabe as pessoas também... Ó, está aqui. Só um minuto para a gente já continuar. Ó, da Globo. Tá? Papelaria Globo. E olha o valor que deu, ó. Olha o valor da tinta aqui, ó. R$5,20. Tinta para tecido, ó. Está vendo? Comprei essa outra tinta PVA. Comprei uma tela. Que eu pretendo fazer umas aulinhas de tela para vocês. E, ó. R$45,10. Quatro tintas e uma tela. Está vendo, gente, como é a vida do artesão? Né? Então, gente, a pessoa... Se não puder ajudar, curte. Compartilhe o vídeo. Olha pela pessoa. Mas aí, compartilhar isso assim... Eu sempre posto gráfico gratuito aí na página também, né, gente? Mas aí, o projeto aqui é o que eu estou trabalhando, né? Quem que se sentir de comprar, né? Compra. Quem não se sentir... Né? Não é obrigado comprar. Pode estar acompanhando as aulas. Eu tenho o maior prazer de fazer para vocês. Né, gente? Espero que vocês também entendam, tá, pessoal? Ó, vamos... Mas vamos lá para a nossa aulinha. Ó, vamos aqui, gente. Eu vou fazer essa folha. Vocês vão gostar dessa folha. Vocês já usaram o verde bandeira? Já usaram ele? Vamos fazer ele com verde bandeira. Ó, e branquinho. Hoje eu vou usar o branco. Eu comprei ele. Eu estava sem ele, lembra? Vocês nem perceberam. Mas todas essas aulas... Três aulas anteriores. Essa é a quarta aula de rosas. Eu não usei... Eu não usei branco, gente. Então, não fique dependendo do branco. Ó, eu vou pegar ele aqui. Ó, o verde bandeira e ele. Venho aqui, ó. Linha do meio. Estou usando o pincel número 12. E... Número 12. E vou jogar ele para cima. Esse tecido, gente, é ainda o Oxford. Eu não comprei tecido. Tá? Eu vou comprar ainda. Para terminar o curso amanhã, eu vou ter de comprar tecido. Porque eu estou sem. Aí amanhã eu vou... Também hoje eu ganhei de uma seguidora um monte de tecido para a gente fazer o outro curso aqui. Olha que benção. Como Deus é maravilhoso. Aí o outro curso que vai ser de... Vai ser logo de paisagens. Tá, gente? Mas vocês vão ver. Vai ser paisagem diferente. Não vai ser paisagem, paisagem. Não vai ser paisagem com casas, com flores. Vocês vão amar. Isso é um cursinho bem legal. Depois que a gente terminar o de rosas. Olha lá. E volto. Ó, gente. Voltei. Se você não quer fazer as vírgulas, não é obrigatório. Tá? Você só volta aqui, ó. Reto. E joga o excesso para dentro. Ó. Joga o excesso para dentro. Ó. Vou varrendo. E vou jogando. Por que eu falo jogando, gente? E isso é muito importante, tá? É uma coisa simples, mas é de suma importância. Porque a gente vai encaixar. Perceba como fica ripadinho. Perceberam? A gente não vai encaixar aqui outra cor? Vai, professor. Então, por isso que eu deixo ripadinho. Aqui eu já vou pegar... Eu vou pegar esse mesmo pincel. Vou fazer esse botão. Essas duas aqui, gente. Como é a mesma coisa, espelhado desse lado aqui, ó. Eu vou deixar assim para vocês estarem vendo esse lado que é o mesmo do outro. Entenderam? Então, não precisa, né? A gente fazer aquele lado. Só para comer tempo, né? Vamos lá, porque é o que interessa as técnicas, ó. Venho aqui. Desci o talinho. E agora você joga, ó. Você pode jogar para cá ou para cá. Isso aí você tem que visualizar. Tá, gente? É muito importante isso. Eu visualizo aqui se eu for para cá aonde ele vai. Tá, onde? Como vai ficar. Então, você tem que pensar um pouco à frente. Ó, eu achei que fica melhor se eu puxar ele para cá. Então, eu já visualizei como ia ficar antes mesmo de executar. Tá bom, gente? É muito bom vocês estarem com esse pensamento, né? Ó, se eu colocar isso ali, vai ficar dessa forma. Tá? Então, pensa antes de executar. Pronto. E aí, você vai preencher verde bandeira, tá, pessoal? Anotem aí verde bandeira. Ó, e eu vou pegar o branco. Vou pegar o branquinho. Hoje eu tenho ele, ó. Gente, o novo branco está vindo uma belezura, ó. Está vendo, ó? Ele não tem essa dificuldade de pastosidade, ó. De ficar pastoso, ó. Tá uma beleza. Ó, eu abri ele agora, ó. Do jeito que veio da loja para vocês verem. Ó como ele está cremosinho, ó. Viu? Olha aqui, ó. Tá uma belezura, gente. Então, procura ver se o lote da tinta é nova. Se é uma tinta nova. Tá bom que os brancos novos, ó. Olha como está gostoso de trabalhar com ele. Está vendo? Ele anda. Ele não está aquilo pastoso porque o branco é a tinta que mais fica pastosa. Ó, subi no meio e aí é aquilo que eu falei. A gente vai voltar encaixando, ó. Nesses espaços, ó. Preencha aqui. Eu jogo voltando, ó. E você percebe que as duas tintas se encaixam uma na outra. Está vendo? Ó, como encaixou aqui. Por isso que eu digo a folhinha, o segredo dela é você descer encaixando nesse tipo de folha. Óbvio que a gente já fez outros tipos e vamos fazer, né? São oito aula de rosas. Vamos fazer outros tipos. Ó, o branco, gente. Está muito bom esse branco. Principalmente para fazer rosas, ó. Olha lá. Ó, que linda essa folhinha. E aqui, se você quiser, já faz aqui as florzinhas. Ó, lateral do pincel. Um, dois, três e quatro. Ó. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. E aí, o excesso você dá batidinhas, ó. Com o excesso que está no pincel. Tudo tumultuadozinho assim para dar essa harmonia, tá? Não ficar aquilo separado. Os elementos separados. Entenderam? Olha que um ficou lindo. Né? Essa rosa é super fácil. Muito. Uma das mais fáceis. Né? Gente, ela é essa aqui. Deixa eu mostrar. Ela é do, do, da apostila pro, da, do cursinho, tá? Ó. Como ela é linda, tá, gente? Então, quem já adquiriu aí e quem se sentir, gente, quem quiser, eu esqueci de botar o número que eu converso mais que o homem da cobra, como diz o ditado, ó. Tá aqui. É o WhatsApp, tá? É só você chamar. Aqui, ó. 82, né? Nesse WhatsApp aqui, gente. 9, 8, 7, 6, 4, 11, 4, 5. Tá bom? Custa 10 reais a apostila completa. Então, que é, que tem todas essas aulas que a gente tá fazendo. Ó. E aí, amarelo, cádmio. Tá? Se você não tem o cádmio, pode ser o gema. Tá bom? Para a base. E aí, aquela mesma regra. Regrinha de três. O que é isso, professor? Eu preciso de três cores. Para a luz, a gente vai usar amarelo canário. E para a sombra, vamos fazer o quê? Vamos usar caramelo. Ou também, gente, a gente pode fazer ela, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. Só um minuto. Um segundinho, tá, gente? Pra não atrapalhar vocês, ó. Vermelho, tomate. Vermelho, vivo. Deixa eu pegar aqui o vinho. Ó. O vinho. Mudei de última hora. Vamos mudar aqui. Vamos usar essa paleta aqui, ó. Espera aí. Ó. Como a gente vai fazer essa rosa? Vamos fazer uma interpretação diferente dela. Vamos pegar o amarelo. Começa ela diferente, ó. Pincel, mesmo pituazinho, eu venho na boca. E você vai esfumando, gente, ó. Finaliza esfumando. Ó. Finaliza ali esfumando. Por que esfumando? Porque a gente vai encaixar outra tinta aqui. Tá bom? Vamos fazer ela vermelha. Ó. Venho aqui com o amarelo e vou esfumando. Balhando o pincel e dando a minha esfumada. Entenderam? O que que a gente precisa aqui? A gente precisa aqui do quê? De profundidade. Né? Isso que a gente precisa aqui. Vamos deixar mais profundo. Então, eu preciso recorrer o quê? A sombra do amarelo. Qual a sombra desse amarelo, o cádimo? O caramelo, né? Pode ser o cenoura, o caramelo, o ocre ouro. Ó. Eu venho mais aqui na minha boca, ó. Bem aqui na parte funda. E eu venho, gente, ó, circulando, apagando. Por quê? Porque aqui na boquinha dela é mais profundo. Né? Bem nessa parte aqui, ó. É a parte mais profunda. E aí você já percebe que deu profundidade. Não foi? Entenderam? Agora, gente, a gente vai, ó. Mudei de última hora. Vocês também são assim, gente, indecisos, ó. Vamos pegar aqui vermelho tomate, tá? Vermelho tomate. Ó. E vamos. Preencher. Boa noite a todos, tá, ó. Preencho. vermelho. Vermelho. Se você não tem o tomate, pode ser o vermelho escarlate. Ó. Tá vendo? Gente, e aí, vocês estão gostando do cursinho de rosa? Essa é a quarta aula, tá bom? As demais aulas estão postadas lá no meu canal. Se você perdeu, professor, eu perdi uma aula ontem, professor, eu não consegui pegar essa aula do início, tá lá no meu canal, gente, tá bom? No canal Pintando com Alegria no YouTube. Tá certo? Lá tá tudo por número. Número 1, número 2, número 3. Estão todas numeradas as aulas. Ó, lembrando, gente, que todos esses gráficos aqui, se você quer adquirir, né, a apostila do cursinho, custa só 10 reais, tá bom? Quem quiser adquirir, tá bom? Quem se sentir aí, ó, tá aqui o WhatsApp, é só chamar, manda uma mensagem aí, tá bom? E você será respondido na hora. Ó, e agora, gente? Aquela mesma regra, né? Essa rosa aí, eu sei que você estira de letra. Quem for iniciar na rosa, começa por essa, que essa é uma das mais fáceis. Qual a sombra do vermelho? Ovinho, não é isso? E onde é a sombra? Primeiro, a gente vem aqui, ó, volta do copo, peguei aqui o meu pincel, ó, e você sempre pega um pedacinho dessa pétala, sempre pega aqui um pedacinho, e aí você volta, ó, limpando a sombra, ó, unindo aqui a sombra, tá certo? Cuidado com a sombra, vinho, ó, espalhe a tinta na ponta, gente, na ponta, o pincel tá em pé, na ponta, ó, eu venho, e aí eu vou, dou aquela essumada, tá vendo? Ó, vou tirar aqui um pouco dessa marcação mais ainda, cuidado que ele marca bastante o vinho, tá certo? Ó, gente, é por baixo da linha, da pétala de cima, é por baixo da linha, tá? Sempre eu friso isso, porque às vezes o pessoal passa por cima, eu venho escorado na linha, mas eu tô vindo embaixo, ó, aqui, abaixo da linha, tá vendo? como é que eu venho, ó, e aí você tira a marcação, ó, tira essa marcação, porque não é um contorno, você vem, ó, essuma até apagar, por isso que você tem de ter, por isso que eu vou ser pintar por partes, pra que você não seque, se a tinta secar, você vai, vai arrumar uma confusão, porque você não vai conseguir espalhar, então, pintura em tecido, se trabalha com a tinta úmida, né, enquanto eu seco essa parte, ó, eu tenho de dar o acabamento, então, não, não, comece a pintar, e aí diz, eita, o feijão, chega Jesus, o feijão tá no fogo, aí, tá, meu Deus do céu, o meu arroz tá no fogo, aí você vai ter de deixar ele lá queimando, ou dar um grito pra alguém desligar, tá, gente? Grita pra o filho, pra alguém desligar, pra tinta não secar, porque se secar, esse vermelho, tá vendo, ainda tá fresco, tá até manchando, a gente tem que trabalhar enquanto essa parte tá fresca, já aproveita aqui um pouquinho do vinho, e faça aqui a sombra do botão, por isso que eu digo, vá pintando a parte de baixo, depois a gente vai pra boca e para o copo, pronto, feito isso, eu já venho aqui, lavo o pincel na água, por quê? Vai lavar, porque eu vou trocar de tinta, eu vou pegar aqui o vermelho vivo, que eu quero ela bem vermelhona, olha lá, se você não quer ir com o vermelho vivo, você pode ir com o coral, gente, o coral, essa aqui, deixa eu mostrar, coral, fica lindo, clareia bem ela, gente, o pessoal, se não tiver o vermelho vivo, deixa eu ir com o, vocês querem qual, gente, vermelho vivo ou coral? Aliás, vocês sempre querem ver com as duas tintas, né? Ó, vermelho vivo, ela fica bem vermelhona, vamos com o vermelho vivo, aqui é tanta coisa que a gente quer passar pra vocês, eu quero mostrar, eu fico mais ansioso que vocês, aí a pessoa fica na dúvida, venho aqui com o vermelho vivo, e olha que lindo, né? Tá vendo? Como vai ficando lindo, ela vai ficando bem vermelhona, e aí você essuma, tá certo? Aí eu venho aqui, vou virando, vou virando, e vou jogando para dentro, ó, vou virando, já vou jogando aqui, ó, pezinho, e joga para dentro, olha como ela fica vermelhona, é como eu disse, ou com o coral, ou com o vermelho vivo, tá bom? E aí eu pego mais tinta, e já vou fazer aqui o meu, continuar minhas pétalas, pego aqui, puxo para dentro, ó, tinta na ponta do pincel, quando eu falo ponta, gente, é na ponta, não é de um lado do pincel, porque tem pessoas que colocam aqui de um lado, e vem aqui, deixando aquele beiralzinho alto, esquece esse beiralzinho alto, tá? Ó, pega a tinta na ponta, porque o excesso, faça a pétala, ó, não cola lá no copo, tá vendo que não tá colado no copo, nem tá colado uma pedra e uma pétala na outra, e aí eu pego aqui, ó, jogo para dentro, o excesso, tá? Olha que vermelhona, gente, essa belezura, tá vendo? Venho aqui, é porque, gente, quem tá iniciando, outra deficiência que eu vejo em quem tá pintando rosa, sabe o que é? Ó, as pétalas, gente, ela abre, essas aqui, elas tão abrindo aqui para baixo, a pessoa que tá iniciando só quer, tá envergando ela para dentro, puxando todas aqui para dentro, ó, ela abre aqui para fora, tá? Ela não tá indo aqui para dentro, essa, esse pétala dela, ela tá indo aqui para o pé, tá vendo, tá? Então, esse detalhe aqui, todos eu vou tá explicando aqui, ó, eu venho e desço o pé para aqui, ó, tá vendo, ó, eu não vou puxar para dentro, tá puxando, é por isso que ela vai, como o pessoal diz, ela fica parecendo um repolho, sim, porque você tá puxando tudo, né, para dentro, tá bom? Tirando aí todas essas dúvidas, é como eu disse, né, gente, é que eu falo muito porque é um, é como eu disse, é um cursinho de rosas, então é mais falado, é, eu tento explicar o máximo, é um pouquinho, ó, tá vendo? Entenderam aqui, ó, a sequência dos pés dela, preste atenção aqui nessa posição, tá bom? Para que vocês não errem, esse, ô, 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 Isabel, já é chamado de Bel, ô Isabel, esse número aqui, gente, é um dos pincéis que eu mais uso, é o número 12, tá? O número 12, se uma rosa for muito grande, você usa o número 14, tá bom? se for muito grande, tá certo? Para preencher, eu uso só o 12, na verdade, ou se for pequenininho demais o espaço, o número 8, o número 6, mas para preencher, eu uso os pituazinho, e aí o número 12 resolve toda a minha vida, tá? Eu não fico muito trocando de pincel, não. Ó, tomate, novamente, e agora, lembra aqui que eu falei que a gente ia esfumar quando chegasse aqui no final, porque a gente tem agora que encaixa esse vermelho aqui, ó, então eu venho o quê? Dando, ó, uma esfumada com o vermelho, ó, olha lá, ó, esfumando para ele ir apagando aqui, encaixando no amarelo, entenderam? Ó, encaixando no amarelo, ó, venho aqui, e vou, pronto, eu não vou descer mais para não apagar aqui o nosso amarelo, ó, ó, olha lá, e aí, vamos colocar a sombra normalmente, a regra de três, né, a gente vai utilizar, ó, vou pegar aqui o vinho, venho aqui por baixo da linha, e dou aquela mescladinha, separando essa pétala debaixo da pétala de cima, tá, isso aí, é simples, na apostila também, quem tem já vê que já vem marcado, né, ó, tá vendo aí, e aqui você pode vir aqui por trás também, ó, caso queira, fazer a marcação deles, a sombra deles também, tá, por trás, você pode vir, ó, marcando aqui, ó, a sombra, e olha que linda, né, já tá uma belezura, já viram assim, com a combinação com o amarelo, vocês já tinham visto, já viram aí, ou, ou, não viram ainda, gente, eu tampei os vermelhos, eu acho que eu tampei errado aqui, boa noite, obrigado, gente, compartilha nos grupos de pintura, tá bom, quem quiser comprar a apostila, quem ainda não comprou, gente, quem não comprou, gente, as apostilas do curso, ó, tá, é só 10 reais, a apostila completa, vem dois gráficos bônus de girassol, tá uma belezura, quem comprou aí sabe, que tá uma delícia, ó, vamos aqui, venho, vou puxando aqui, tinta na pontinha, mesmo pincelzinho número 12, que, que a Bel perguntou, ó, e eu venho aqui, jogando o excesso para baixo, então, gente, são oito aulas de rosa, não tem desculpa, para você dizer, ah, professor, não aprendi pintar rosa, né, dessa vez, vai aprender, essa já é a quarta aula, ó, venho aqui, jogo, tá, não venha até embaixo, gente, tá, porque vai ter essas vírgulas ainda, vermelho vivo, venho aqui no meio, o excesso, eu preciso, não tem segredos, a rosa é uma das mais fáceis da apostila, ó, tá vendo, tinta na ponta, e eu venho, corto uma, tinta na ponta, corto duas, tinta na ponta, corto o outro, cortei aqui o outro, olha lá, amém, meus irmãos, eu só vou aproveitar aqui também, gente, ó, a luz, clarear aqui o nosso, botãozinho, gente, essa combinação de amarelo no miolo, com esse vermelho, para quem quer, fazer uma encomenda linda, num guardanapo, numa almofada, é, no jogo de cama, aproximar, eu não tenho gráfico grande, para o jogo de cama, gente, só é repetir, emendar aqui, e repetir várias vezes, ele vai ficar grandão, e aí você une com os arabescos, tá, ó, e aí a gente volta, vermelho, tomate, vermelho, tomate, eu vou aqui, ó, não precisa nem o final, gente, a gente preencher bem, tá, porque eu quero que a minha luz apareça bastante, ó, perceba que eu deixo aqui um pouquinho branquinho, só nos acabamentos, tá certo, vou pegar a sombra, fecho o vermelho, lembrando, gente, que eu não pintei as duas folhas, para não estar demorando muito, vermelho, o vinho, ó, entre as linhas aqui, tá vendo, eu faço, a marcação, tá vendo, tinta na ponta, tinta na ponta, e aí eu jogo, para baixo, venho, jogo para baixo, o outro lado, eu vou, jogo, para baixo, olha que linda, pego aqui mais um pouquinho, tinta na ponta, gente, ó, e eu vou, e vou essumando também, vou passando, e vou, e sumando, olha lá, que linda, né, aí, como ela ficou, vermelhona demais, tá, a gente vai dar uns pontinhos, de luz, depois que ela seca, você espera ela secar, e aí você vem botar uns pontinhos, de brilho, tá, de brilho seco, nessas partes, mais volumosas, gente, ó, por exemplo, aqui, ó, as partes mais altas, você dá aqui, ó, uma mescladinha, com o branco, caso queira, tá, gente, daí, esses pontinhos de brilho, só em algumas pontinhas, ó, tá vendo, só um brilho, ó, bem leve, tá bom, pra não apagar o nosso espetáculo, que é o vermelho também, tá bom, só uns pontinhos de brilho, tá certo, depois eu vou ensinar vocês também, é, fazer gota de orvalho, que é aquela gotinha de água, tá, vocês ainda não me cobrar, ainda bem, mas eu vou ensinar vocês fazerem, tá, me cobrem, tá, gente, me lembrem, na próxima aula, na quinta aula, olha aí, ó, pouquinho de branco, ali no miolo, e aí eu vou pegar um pincel, pra finalizar, gente, aqui, ó, deixa eu tirar aqui, né, quem, o pessoal já, coisou, ó, que beleza, né, gente, como fica linda, né, simples, não é uma rosa difícil, mas fica essa belezura, pego aqui a tinta, ó, e eu circulo, o meu botão, circulo do outro lado, venho aqui no meio, olha lá, e aí eu pego uma isquinha do branquinho, vou pegar aqui uma isca do branco, ó, e faço duas coisinhas aqui dentro, tá, olha aí, tá feito aí a nossa, aulinha de hoje, tá, gente, vocês gostaram? Gostaram? Então, gente, que Deus abençoe, essa já foi a quarta aula, tá, ainda tem quatro aulão pra vocês, tá certo? Tenham uma noite abençoada, que Deus, Pai, possa abençoar nós todos, tá? E ora a Deus por mim, tá? Antes de dormir, lembra de orar por mim, entregar a minha família também, e o meu trabalho, tá, gente? Entrega a Deus, por favor, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.